Salve galera, tudo bem com vocês? Monter na área. Bom galerinha, hoje eu vou estar trazendo um tutorial diferente, explicando melhor sobre o nosso GamePod. Pra que ele serve, qual que é os 4 modos que tem de jogo nele, o que vai influenciar na sua gameplay e quais vai ser os itens que você vai ganhar. Mas antes disso, é muito importante a participação de vocês aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito, já desce aí embaixo, se inscreva no canal, senta o dedo no like pra estar ajudando esse vídeo a enganjar e chegar a mais pessoas. E ativa o sininho se você quer receber mais dicas como essa. Sem mais enrolação, bora jogar. Bom galerinha, pra quem não sabe, fazendo as missões principais vai estar liberando GamePod. Ele tem 4 tipos de jogos, 4 tipos de desafios pra você estar fazendo no decorrer do seu game, no decorrer da sua gameplay. Falando um pouquinho mais sobre GamePod, ele pode ser feito aqui no Spirit Orb. É só você estar acessando, vai vir na tecnologia Arcane e vai estar liberando a tecnologia GamePod. Galera, o Spirit Orb, primeiro você tem que liberar a tecnologia pra depois você fazer o item. Essa Spirit Orb é a tecnologia da sua casa. E aqui embaixo, em criação, você consegue estar fazendo o seu GamePod. Caso você perca ou ele suma misteriosamente, você pode estar fazendo ele aqui. Pra você fazer ele, você vai precisar de 30 madeira. Então é bem simples fazer o GamePod. Eu já tenho o meu, então eu vou estar colocando ele ali no cantinho e mostrando pra vocês. O GamePod, ou ele vai vir pro seu inventário, ou ele vai ficar numa opção de Builder, pra você construir ele. Se você estiver no computador, apertando R, você gira as construções. E tá aqui o nosso GamePod. Acessando ele, você vai ver que existe 4 tipos de desafios, galera. Que são esses 4 tipos de desafio aqui. O primeiro desafio seria o Shotgun Trial. Que na tradução seria teste de tiro. Esse teste de tiro é um estágio onde o jogador tem que eliminar todos os monstros em um período de tempo. E eu vou estar mostrando pra vocês como que funciona. E vou estar falando um pouquinho sobre o item que você vai ganhar aqui. A partir do quarto estágio já começa a vir monstros. Então toma cuidado. Quando você faz ele, você não pode repetir. Você só faz ele apenas uma vez. Aqui tem um pouquinho da descrição desse desafio. O interessante é que isso aqui me lembrou muito a música do Naruto. Essa musiquinha de fundo. Aqui você pode ver a recompensa que você vai ganhar. E o poder necessário pra você tá fazendo esse desafio. Lembrando que o primeiro aqui é o poder necessário pra você fazer esse desafio. Aqui pra mim, o poder necessário pra tá fazendo esse desafio aqui dessa mosquinha. Desse inseto é 2230. E o poder que eu tenho, eu tenho 8k. Então eu vou tá fazendo pra mostrar pra vocês. A recompensa que eu vou tá ganhando aqui vai ser esse item. Vai ser essa moeda saque. E também a moeda com rios. Que é uma moeda bastante importante aqui no jogo. E as duas são muito importantes. Assim que você vai passando mais estágios, vai melhorando a sua recompensa. Podendo chegar a ganhar coisas muito importantes. Então vamos lá pra tá enfrentando essa mosquinha. É interessante você vir com o sangue cheio. Lembrando que aqui vai ter 4 estágios. E você também tem o tempo. Vem com seu HP cheio e com muita munição. Você vai ativar esse totem que tá aqui no meio. E assim vai começar a treta. Já vou até pegar minha arma. E chamar meu compênio pra ajudar. Ah não, vai ser de boa galera. Vai ser inter... Ah, aqui eu não posso chamar meu compênio galera. Esse aqui eu não sabia hein. Ó, já foi essas duas. Tá de cá. Já foi mais. Nossa, o ruim dela é que ela é muito difícil acertar. Eu já tô no segundo estágio. Galera, indo pro terceiro agora. Ó, terceiro estágio agora. Ou não? Não, tem mais uma pra acertar aqui. Nossa cara, você tem um pente nela. Um carregador nela, ele não foi. Aí, terceiro estágio. Não fica muito parado galera. Que aqui você vai ser alvo fácil. Se ficar parado. Aqui mesmo? Não. Aliás, outras, ó. Nossa, tem uma... Tem muita coisa aqui galera. Olha só. Foi. Não foi. 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 Agora o que mais é essa? Galera, tá cheio aqui. Olha isso. Foi. Tem mais ali. Foi. Mais essa. Cadê? Tem mais, hein. Cadê? Cadê a outra? Tá aqui. Ó. Assim que você terminar, você vai ganhar os itens. E o jogo vai te tirar daquele estágio. Só vou estar mostrando pra vocês que eu completei. Tá vendo? Eu completei. Eu não posso fazer de novo. Agora eu tenho que passar pra esse daqui. Só que eu não vou estar fazendo mais galera. Esse aqui. Tá. Agora vamos falar sobre a captura de pet. A captura de mascote. Esse segundo desafio, ele também vai te dar alguns itens. O primeiro item sendo a moeda. Que é muito importante pra você comprar muita coisa aqui dentro do jogo. Essa pílula que você vai utilizar no seu mascote. Brint Light Pio. Que é uma pílula que você vai utilizar no seu mascote ou no seu atendente. Que seria o seu recruta, o seu ajudante. Bom galerinha, falando um pouquinho sobre esse desafio de captura de animais de estimação. Que seria as montarias, os mascotes que você pode estar utilizando. Os ovos ou os cardzinhos que você pegar nesse desafio. Vai ficar com você. Mais as recompensas que você vai obter ao completar esse desafio. O cardzinho que eu tô me referindo é esse daqui, ó galera. Isso daqui é o card e isso daqui é o ovo. Então eu vou estar participando aqui do evento. Agora eu tenho que capturar esse lobo, ó. Lembrando que aqui é pra capturar, não é pra matar. Ó, aqui já tá o lobo. É, minha arma não vai dar tanto dano nela assim não. Tá de boa. Não tô atacando, né galera? Demorando pra atacar. Ó, apareceu ali pra me capturar. Eu já vou pegar a minha arma e já vou tentar capturar ele. Ó, não foi. Ó, agora foi. Prontinho galera, completei o evento. Eu já peguei os dois itens e aqui veio o card. Assim que eu fazer isso, eu já posso sair aqui desse evento, galera. Eu não preciso esperar esses 40 segundos aqui. Eu posso clicar aqui em sair. Esse evento aqui, ele não vai te dar um tesouro no final. Então você pode sair sem se preocupar. Mas dá uma conferida. Bom galera, agora vamos falar sobre o terceiro desafio que é o Totem Trial. Que seria o teste do Totem. Esse desafio é como se fosse uma versão de calabouço dos Totens que aparecem pelo mapa. E quando você termina esse desafio, que você é bem sucedido, vai aparecer um baú de tesouro que você pode abrir e pegar algumas recompensas. Eu vou estar fazendo aqui com vocês. Esse daqui eu só fiz dois. Você vai estar ganhando essa pedra aqui. Essa pedra serve para você estar upando as suas pedras que tem no sigilo, que seria o sigilo. Ou estar colocando nos slots vazios. Eu vou estar mostrando para vocês rapidamente. Você também vai ganhar essa moeda Saga e também vai ganhar a moeda principal do jogo. Uma das moedas principais, né? Essa pedra que você vai ganhar aqui é dessa opção aqui, ó. Seguiu. Aqui você pode estar escolhendo entre colocar no slot vazio a pedra que você ainda não tem. Ou talpando já uma pedra que você tem. Mais para frente eu vou estar entrando em detalhes com isso aqui. Explicando certinho para vocês de como que funciona esse mecanismo. E aqui, galerinha, nos últimos boss você vai conseguir uma arma roxa. Só que é preciso de 32k para estar fazendo. Então aqui é bem complicadinho. Lembrando que esse desafio, galera, ele é do modo solo, tá? Então você não consegue chamar uma PT para estar fazendo aqui no GamePod. Então vamos lá. Vou estar enfrentando esse gatinho. Vou ativar o totem e já pegar a minha arma, né? Ó, já apareceu. Aqui será que eu posso chamar meu recruta? Ó, galera, aqui você pode chamar o recruta para te ajudar, hein? Ó, foi a primeira leva já. Ó, esse carinha tem escudo, galera. Ó, esse aqui já é o boy, será? É, eu acho que já, hein, galera. Esse carinha aqui já é o boy, hein? Boa, já foi. Peguei as recompensas que a missão dá e agora libera o tesouro. Aqui no tesouro é só você vir aqui e abrir. Ó, vamos ver o que eu peguei. Bom, eu peguei uma arma, também peguei a Agatha para estar melhorando a durabilidade e peguei essa pedra, Stoney. Valeu, carinha, por estar me ajudando, recruta. E aqui, galera, depois que você pegar o baú, lembra de estar pegando o baú. Não esquece de estar pegando o baú, porque você não pode fazer de novo esses estágios. Você pode sair. Bom, galera, agora vamos falar sobre o último desafio que tem aqui, que é o desafio de Devor, que é esse daqui. Esse desafio consiste em pegar o seu mascote, pegar a sua montaria e desafiar os monstros que estão nesse desafio. E assim que você conseguir ter o sucesso, você vai devorar as feras que estão nesse desafio. Ele vai devorar o XP ou vai ter a chance de conseguir o DNA daquele monstro para você fazer uma quimera? Como assim? Conseguir uma parte daquele monstro para a sua montaria. Então vamos aqui que eu vou estar explicando um pouquinho melhor para vocês. Bom, as recompensas que você vai ganhar é o dinheiro, quando ele é uma maturic pill, que é uma pílula de maturidade. Essa pílula de maturidade, ela é utilizada para treinar animais de estimação. Você vai dar essa pílula para os seus animais de estimação e tem uma chance de melhorar suas habilidades. Quando mais alto o atributo, o mais difícil é a sua melhoria. Bom, galerinha, eu vou estar explicando um pouquinho melhor para vocês assim que eu conseguir essa pílula. Então primeiro vamos para o combate. Eu vou estar lutando contra esse Pelitoque, que é um pelicano. Então vamos lá. Bom, já estou aqui dentro. Vai ter ele. Lembrando que tem um tempo aqui, então seja o mais rápido possível. Chega aqui e conversa com ele. Coloca Devur. E assim vai aparecer o seu mascote. Eu quero pegar o meu preta lutando contra esse pelicano. Então eu vou clicar aqui em Devur. E assim vai começar o fight. Bora lá, águia! Acertou já um hit. Deixa eu ficar um pouquinho mais longe para ver, galera. Acertou outro hit. Foi outro. Vai lá, águia! Pega ele! É, boa! Boa, águia! Mas eu vou cair pra agora. Vamos lá. Não tomou nenhum dano ainda. Nossa, acertou duas vezes, hein? Dois hit seguidos. Vai, águia! Pega ele! Boa! Quase lá, galera, acho que mais um hit vai Boa, foi Bom, galera, aqui Deu uma bugadinha, hein Eu tava em cima da águia Bom, galera, aqui eu peguei os itens Então vou confirmar E assim que você terminar o evento Você vai ser teletransportado pra fora dele Bom, eu consegui essa pílula E vou tá utilizando pra vocês verem Você vai clicar aqui em FET E vai tá pro seu mascote de estimação Só que antes disso Vamos dar uma olhadinha nos atributos do meu pet Tá, eu tô utilizando a águia Então vamos aqui em atributos E ele tá assim, ó, galera Ele tá com 24 de ataque 20 de HP E 10 de defesa Vamos tá utilizando aquela pílula Pra você utilizar a pílula Você vai ter que sumonar o seu pet Deixa eu chamar ele aqui Pronto, sumonei o condor E agora eu vou tá utilizando essa pílula Ó, tá vendo que a minha defesa subiu, ó Vamos dar uma olhadinha na defesa A minha defesa de 10 Ela foi pra 11 Lembra que ela tava 10? Ela foi pra 11 O meu ataque continua 24 O meu HP continua 20 E a minha defesa foi pra 11 Assim você consegue aumentar os atributos do seu pet Isso é muito importante Porém, galerinha, toma cuidado em qual mascote Qual pet você vai tá utilizando a sua pílula de maturidade Eu utilizei aqui só pra estar demonstrando pra vocês como que ela funciona Então, junta ela e toma cuidado em qual pet você vai utilizar Bom, galerinha, os 4 desafios são esses Eles vão te dar itens muito bons Então, vale a pena você tá fazendo o mais rápido possível Assim que liberar, você vai fazendo de acordo com o seu poder Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Qualquer dúvidas, é só deixar aqui embaixo nos comentários Que eu vou tá respondendo o mais rápido possível E, infelizmente, o vídeo vai ficando por aqui Se você ainda não é inscrito no canal Já desce aí embaixo Se inscreva no canal Ativa o sininho E já vai deixando aquele like Porque ajuda muito o vídeo a enganjar E chegar a mais pessoas E crescer assim a nossa comunidade BR Dentro de Kimerland Um forte abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau